Música Eu sempre gostei dessa área meio ambiente, porque eu trabalhei muitos anos em floricultura, então sempre fui voltado para esse meio sustentável. A partir do momento que você começa a trabalhar com ideias renováveis, praticamente a sua vida se renova. Eu uso uma palavra, que eu gosto muito de empregar ela sempre, é a palavra chamada funcional. Por que funcional? Porque as coisas funcionam. Porque às vezes você faz uma coisa muito profissional demais, aquilo bloqueia um pouco a visão das pessoas. É possível viver de uma forma sustentável hoje, de uma forma que você pode criar sistemas que são acessíveis para todo mundo, de uma forma muito fácil. A gente tem um estúdio hoje, que trabalha com sistema de ventilação cruzada, então a gente não trabalha tanto com ar-condicionado, a gente tem o ar fresco sempre circulando dentro do estúdio. Também o estúdio, 70% dele foi feito com material reaproveitado, coisas que a gente foi achando aí na rua, que as pessoas foram descartando, a gente foi empregando isso no estúdio. A gente tem retenção de água da chuva em cisternas, são 800 litros de água. A gente tem sistema de hidroponia, que é abastecido com o biodigestor aqui, que a gente produz o gás metano, e usa o biofertilizante para poder abastecer dois sistemas de hidroponia que a gente tem, que é abastecido com sistema de energia solar. Tem também o descarte do lixo orgânico, que a gente produz o lixo orgânico aqui, a gente faz o descarte e manda para o biodigestor, que é onde é um ciclo, na verdade. O que a gente consome aqui, o resíduo vai para o biodigestor, a gente produz o gás metano e ao mesmo tempo a gente produz o biofertilizante, que vai para as plantas no sistema de hidroponia. Então, quer dizer, é um ciclo, está sempre se reutilizando ali. Eu me desapeguei do carro, eu vendi meu carro tem um ano, porque eu sempre fui apaixonado por bicicleta, sempre curti andar de bike. Eu queria mostrar aqui para todos que é realmente possível ser sustentável com pouco recurso. Aqui nós somos uma casa com sete famílias, são sete casas aqui. Então, pensa isso em uma proporção maior, entendeu? Imagina se todo mundo tivesse um recurso igual a esse, pensasse dessa forma, a gente ia viver muito mais autossustentável e muito mais saudável.